E olha que notícia boa, a nossa região, região oeste do estado, é a segunda em geração de emprego, isso no setor da indústria. E três das cinco cidades do estado que mais abriram postos de trabalho no setor, são aqui da nossa região. E são elas, Assis, Toledo e Cascavel. O Joel trabalha na área industrial há 10 anos. Quando ele começou, não tinha nenhuma qualificação. Viu que a área foi crescendo e aos poucos investiu no ramo. Hoje, ele é engenheiro mecânico e comemora os ganhos que teve ao longo desses anos. A gente vive do agro, né? A indústria brasileira é muito forte, mas no agro principalmente, né? O agro já carrega a economia brasileira e a gente tá junto, então, não para. O ano inteiro, mesmo com a pandemia, é sempre crescendo, né? Aos poucos a gente foi crescendo, foi me qualificando, fiz curso técnico, fiz a faculdade e já tô há alguns anos aí na engenharia, né? De repente? Não, nem um pouco. A área da indústria é uma das que mais cresce no Paraná. Somente no primeiro semestre deste ano, foram gerados mais de 12.200 novos empregos nessa área. Hoje o Paraná já é a quarta maior economia do Brasil. Houve um crescimento de 9% no PIB do Estado. A gente tá acima da média, tanto da geração de emprego, quanto do desenvolvimento econômico, não só da nossa região sul, mas de todo o país. Então, isso nos leva com um olhar de muito otimismo pro cenário futuro da indústria. A nossa indústria, a nossa indústria metal-mecânica, a nossa indústria moveleira, nossa água-indústria, enfim, todos os segmentos industriais do Estado do Paraná estão em franco crescimento e estão em franco processo de expansão. Ao analisarmos os dados gerais do Paraná, a região oeste é a vice-líder na geração de empregos. Por aqui estão as três principais cidades no ranking das 5 do Paraná que mais geraram empregos na área da indústria, sendo Assis, Chateaubriã, Toledo e Cascavel. A região oeste é fundamental. A gente teve, nos últimos seis meses, cerca de 28% dos novos empregos gerados justamente na região oeste. E é uma região muito forte, é uma região em franco processo de crescimento. Por um lado, há muitos motivos a se comemorar, mas por outro, a preocupação toma conta do setor que sofre com a falta de mão de obra. Para amenizar os problemas, essa indústria de peças e implementos agrícolas de Cascavel optou por trazer pessoas de fora para trabalhar. A gente está importando mão de obra de outros estados, né? Hoje a nossa mão de obra no Paraná, ela está com um apagão. Muitas fábricas estão aí com dificuldade de encontrar. Nós, junto com a nossa equipe, nosso pessoal de RH, abrimos vagas para outros estados, uma mão de obra um pouco mais qualificada, porque dentro da nossa fábrica nós precisamos dessa mão de obra já com uma qualificaçãozinha maior, né? E a gente está trazendo pessoas do estado do Pará, do Piauí, da Bahia. As expectativas do setor são as melhores possíveis e a tendência é que siga crescendo. Nós hoje temos os melhores salários. Paraná e Santa Catarina são destaque no mercado brasileiro de mão de obra. Por quê? Falta essa mão de obra, existe a disputa, a procura, né? A concorrência que nós falamos, né? A oferta e a procura. A oferta é maior, né? E está faltando automaticamente se os salários estão subindo. Isso é muito bom para o colaborador, porque ele sai muito mais beneficiado com um salário bem melhor. Esses 9% de crescimento do PIB, muito por conta do setor industrial, muito por conta da agroindústria, nos revelam um otimismo a curto prazo muito interessante. Então, tendo o estado do Paraná como um parceiro desse desenvolvimento, como um parceiro da atração de investimentos, como um parceiro da abertura de novos negócios, eu tenho certeza que a gente vai ter muitas notícias boas para comemorar, como a gente está comemorando nesse primeiro semestre de 2023.